Último episódio, David Teranz, Guilherme Biro e principalmente Segovinha jogaram muita bola. Resultado disso tudo é que a ponte subiu, a ponte levantou, a ponte está na quinta posição a dois pontinhos do G4. Então temos aí no calendário 33ª rodada no Moisés Lucarelli, vamos pegar o Vila. A gente ainda tem o Goiás fora de casa e voltamos para a nossa encarar o time do esporte. E vão faltar depois apenas três rodadas decisivas e a última será contra o líder da Série B, o São Paulo. E olhando pela tabela a gente vai encarar ali, mano, os times da frente. Tirando o Vila Nova que é o 12º, o 3º é o Goiás e o 3º é o Esporte. Caraca, hoje vai ser duelo direto e vai ser complicado. Para esse primeiro confronto a gente tem várias baixas, muitos jogadores aí seta para baixo. Está 25 o Navarro, mas eu vou começar com ele assim mesmo. Agora o Benítez não vai ter como. Vamos botar ali o Mateuzinho lá na lateral esquerda. O Luan Cândido também está capenga. Vamos começar com o Jean Carlos. Já chega chegando de boa, adorando o like, já se inscreve, ativa o sininho nessa atmosfera do Moisés Lucarelli. Se você é novo, mano, se inscreve. Dá essa moral. Mas o principal de tudo é o like. Deixando o like já está suave. E se você quiser ser membro do canal, vou te agradecer bastante. Você vai ajudar o canal financeiramente e vai ter como retribuição os emojis personalizados e o que a galera mais curte. Os vídeos antecipados. Você vai assistir todos os vídeos de forma antecipada. Seja dessa série, seja do Perebinha, seja de tudo que está rolando no canal. E para quem quiser adquirir o pet, é o primeiro link na descrição. O melhor pet do planeta, 100% atualizado sempre e com 16 mil faces, com 20 narradores brazucas diferentes e inacreditáveis mil estádios. Além de todas as ligas, você imaginar, todos os uniformes atualizados, todos os scorebirds, tudo, tudo, tudo. Você pensou em tudo? Então, tem mais um pouquinho nesse pet. E galera que queira outros pets, caso o seu PC não rode, tem o pet para 2017, para 2013, todos super atualizados. E pelo link, você assiste o vídeo que eu fiz para você conferir, caso não conheça. E a galera do PS4, PS5, os option files, tanto para a PES 2020, quanto 2021. E se não tiver o jogo, tem o jogo também, assim como os pets. Agora cheio de enrolação e bora para o combate. E o Biro já está com o domínio, já esticou ela para o Jean Carlos. Bora para dentro, mano. Tentou achar uma brecha ali, mas não conseguiu. Domino Mateuzinho, ajeitou ela para o Biro. Já carregou, olhou, bateu e guardou o bolaço. Guilherme Biro. É gol da Ponte Preta. É um novo time. O sistema que a gente implementou, dos jogadores jogarem de forma flexível, não no seu posicionamento só. Cara, o time demandou. Ninguém para a ponte. Vamos lá vencendo mais uma por enquanto. Chutaço do Biro. Biro sem chance para o goleiro. Vai ganhando o Biro. Deu errado o passe dos caras. Vamos, Biro de cobertura. Olha o gol lá. Biro, acerta o pé, Biro. Acabou de meter um golaço. Olha o zagueirão entregando a paçoca no pé do Biro. Caramba, hein. Se metesse esse gol, seria um golaço. Outra jogada, Estevão. Cruzamento, corte feito. Mais uma bola perigosa. Mais uma tirada. Aí o Teranzo. Bota ela no chão. Vamos lá, Matheusinho. Esquece, mano. Já inverte ela para o Biro. Dá para trazer para o meio. Esse é o Navarro. Vamos lá, Ponte Preta. Vamos, Ponte. Vai ganhando o time. Biro. Bora, Biro. Bora, Biro. Vai, vai, mano. Mais um pouquinho, cara. Dominou. Ajeitou, girou para o Matheusinho. Olhou para o meio. Vem, vem, Segovinha. O time não para. Tem bola sobrando o Edson. Para o Sobral. Fernando Sobral ajeitou ali. Navarro, Teranzo. O contra-ataque é nosso. Ah, vamos buscar. Vamos lá, Segovinha. Dominou. Ganhou. Chegou. Meteu ela para o Navarro. Errar a cabeçada. Bora, Sobral. Vamos, time. Meteu esse tapa no Biro. Carregou. Aí o Navarro. Ajeita para o Teranzo. O Segovinha passou. Vai, fuzila para o gol. Está pedindo o pênalti, hein. Vamos checar esse lance aí, pelo menos. O VAR deve estar olhando por lá. Por aqui, não sei. Mas, olha. Olha. Ah, não foi nada. O cara deu o carrinho, mas nem pegou no Segovation. Sobral. Boa bola com o Matheusinho. Dá para disparar. Tem opção ali chegando. O Biro pediu. Deixou para o Navarro. Mas vai, vai, vai. Tranquilo. Boa, garoto. Agora Biro. Segura o homem. Bate colocado no cantinho. Guilherme e Biro. Mas ali estava o goleiro. Capricha Teranzo. Mete essa bola na Muvuca. Eita, passou direto. O Matheusinho vai chegar, hein. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Já chegou, ganhou lateral. 1x0. Segue no drama. O time do Vila não chegou para a nossa sorte. Só da ponte. E Navarro. É gol. Da ponte, ponte, ponte preta. Navarro. Rafael Navarro. Ele decidiu jogar na reta final do campeonato. Cruzamento perfeito do Biro. Marcação equivocada do Vila. E 2. Cabe mais, hein, mano. Do jeito que o time está jogando, cabe mais. Bora, Teranzo. Já passou o Navarro. Deixou ele na cara do gol. Vem goleiro, vem goleiro. Toma de cavadinho. Olha o golaço, olha o golaço. Atira em cima da linha. Mano, vamos checar no VAR. Vamos lá, VAR. Mostra para a gente se foi gol ou se não foi. Seria um golaço. Sai daí, Navarro. Olha só. Ai. Ah, danado cabeçudo, velho. Ele tirou, mano. Ele tirou. Uma brincadeira. E é isso, mano. Fim de papo 2. A zero para cima do Vila. A gente arregaça. E só sobe na tabela. Trigésima terceira rodada. O Juventude perdeu. A ponte preta entra no G4. E agora temos com o pronto direto contra o Esporte, que é o terceiro colocado. Olhando a artilharia, temos o Teranzi na disputa. O Romarinho do Esporte é o artilheiro com 16 disparado. Mas o segundo tem 11. E a gente está com 10. Já vamos pegando essa ceguavinha. Vem naquele esquema, moleque. Na pegada. Tabelinha ali é boa. Protegeu, devolveu. Natanael acelerou o lance. Navarro gira para o Biro. Vai, Biro. Caramba. Se bora nesse escanteio, Teranzi na baguncinha. Navarro recua para o goleiro. E a gente está encarando o Goiás antes de pegar o Esporte. O Goiás é o segundo colocado. O Esporte é o terceiro. Lançamento saiu sozinho, Diego Alves. Diego Alves. Luan Cândido carrega, trabalha com o Biro. Mete um calcanhar. Vamos, Biro. Chama. Só chama, cara. Vai que é tu, irmão. Abre esse jogo. No Sobral. Dele para o Segovinha. Adiantou para o Natanael. É agora, mano. É agora, é agora, é agora. Rola para trás para fazer. Navarro. Impressionante o goleiro. Eu não acredito, velho. Não posso criticar o time. A jogada foi top. O Navarro fez certo. Chutou bem. Mas o goleiro tem todos os méritos. Podemos ter mais uma chance. Vou abrir essa jogada lá para o Segovinha. Puxou já para o meio. O Navarro vem passando na ponta. Olha o que eu falei. É o sistema que a gente mudou. É flexível. Os caras se apresentam não só como centroavante. É o caso do Navarro. Ele apareceu na ponta. Falta perigosa para eles. Bora de manual aqui com o Diego. E estou explodindo a barreira. Se passasse ali ia complicar para o nosso lado. Tem mais um cruzamento fechado. Meu Deus. O time do Goiás está melhor que a gente no segundo tempo. Tiramos aí de qualquer maneira. Não está dando para ligar o contra-ataque. E aí já invadiu a área. Benítez bem demais faz o desarme. Lucas Cândido não tira. Benítez de novo. Olha o Benítez surpreendendo. E agora o contra-ataque. O Navarro. O Navarro adiantou três horas essa bola. O time já vai cansando. 68 minutos. A gente vai ficando com o empate. Podemos provavelmente estar saindo aí do G4. A gente tem que buscar essa vitória, mano. Tem que remar para frente. Teranzi, é contigo, cara. O Biro está passando. O Navarro. O Biro está... O Biro escondeu o Biro. Atrás do adversário, Biro. Aí o Diego Alves. Já sai com o Nathanael. Vamos, Teranzi. Naquela pegada. Naquela jogada. A bola para o Benítez. Pode ser agora, Benítez. Chamou o Teranzi. Recebeu de volta. Solto. A bomba. E de novo aquele zorro. Defendendo. Vamos mexer no time, cara. Botar sangue novo. Vai, Renato. Vamos sacar o Segovinha. Vamos mexer nos três ali do ataque. A gente quer gol, né? Mas Nathanael e os laterais estão todos. Todos cansados. Então mexe em todo mundo. Vai acabando o jogo. Olha o goleirão. Bateu essa de presente para a gente. Vamos caprichar. Renato, a abertura é top para o Marinho. Vai chegar. Vai chegar. Ah, o Marinho. Corre, Marinho. Entrou agora, velho. Quatro minutos de acréscimo. Vai acabando. E o Goiás vem para frente. A Ponte não faz o gol da vitória. E chance não faltou, né? A gente parou várias vezes no goleiro deles. Fim de jogo 0x0. Não é um resultado ruim. A gente encarou o segundo colocado. Mas, mano, a gente merecia essa vitória. Secando os adversários. O Juventude empatou o jogo também. Então seguimos na frente. Mas agora a Chape também pode nos passar. E é duelo direto. Se a gente vencer o esporte, a gente passa os caras no saldo de gol. Não sei se o time está... O Navarro, cara. O Navarro está ruim. Vamos começar com o Gé. Ali o Sobral. Mano, o Sobral também está bichado. Mas o Diego ali, que é o reserva, está pior ainda. Então deixa desse jeito mesmo. E bora ver se vai dar bom. Bora, mano. Naquele esquema, naquela pegada. Para cima do esporte. Só a vitória, hein. Para, de repente, a gente não ficar só na quarta posição. E poder ter mais uma possibilidade de acesso. Aí, cegóvinha. É para jogar muita bola hoje. Outra bola. Romarinho já perdeu. Benítez recupera dele. Vamos com o Biro. Vem, Biro Leib. Acerta o tapa. Isso, garoto. Olha o Gé dominando. Voltando a jogada. Nathanael. O Nathanael. O que é isso, cara? Teranz. Ajeitou a bola para o Segovinha. Tem espaço. Caprichou no cruzamento. Ela volta com o Teranz. Aí para o Nathanael. Pode cruzar. Meteu para o Teranz. A bola é boa. Caiu. Pediu. Saiu o Catão do Cavaco. Pediu o pênalti. Nada, né, juiz? Não tem, carequinha. Tu não vai dar pênalti para a gente nunca, né, seu safado. Teranz já dominando. Vamos comigo, Gé. Aí, garoto. É naquela pegada bom. Passe à frente para o Biro. Agora chegou. Linha de fundo. Caprichou. Vai Teranz. Passa batido na jogada. A defesa ali afasta errado. Olha o presente que deram para o Gé. Ah. Chama. Vem Teranz. Segovinha prefere voltar a jogada ali. Não deu muito certo. Mas o Benítez conserta. Bota no chão, Gé. Isso, garoto. Segovinha. Adiantou para o Nathanael. Segura. Olha para o meio Biro. O Teranz, aliás, agora bate colocado. O Teranz buscou a gaveta. Lançamento. Lançamento, velho. Pelo amor de Deus, cara. Último lance do primeiro tempo. Olha o lançamento do cara. A bola. Passou pedindo, recebeu. E o zagueiro. E cadê o zagueiro para marcar? Não marca. Nathanael que estava na jogada ainda. Foi travado ali na jogada. A juiz deu vantagem. Nathanael corta, corta errado. O Sport tinha. Nathanael de novo. Não desiste, mas a posse de bola sobra para o adversário. E agora? Agora vai complicar. Para fora. Eu meti o carrinho ali para tentar travar o chute. Tentar mandar essa lá no Biro, rapaziada. Olha só. Que bola, hein, mano. Que bola, na moral. Fala sério. Vai lá, Sobral. Aí manda uma bola dessa. A gente erra na sequência. Vai, time. Sobral ganhou. Sego Avation. Recupera. Vamos trabalhar, mano. Ainda tem jogo. A gente tem que buscar o resultado. Está complicando para o nosso lado. Benítez chamou o Biro. Recebeu. Vai, Benítez. Vai, Benítez. Boa. Boa nada. Gustavo Coutinho. Ajeitou. Sobral recupera. Vamos que vamos. Benítez. Não, Benítez. Jumento. É lá no Terence, Benítez. É no Terence, Benítez. Vamos, Nathanael. Vamos, time. Tira essa bola. Vai, vai, vai para tomar. Vai dar ruim. Vai acabar o jogo. Cruzamento. Primeira trave. Ele perdeu. Está acabando o jogo. Mano do céu. Vamos, time. Vamos, time. Reage. Ele voltou essa bola lá na zaga, velho. Ainda bem que o juiz não terminou o jogo. Vai, Biro. Olha para o meio. Isso, Biro. Luan Cândido ajeitou para o Benítez. É agora. Bate colocado. Bateu, cara. Ele fez. Só que o zagueiro bloqueou. Tem mais. Luan Cândido agora. Ajeitou. Para o Gé. Girou. Vai. Nunca mais eu boto esse cara, velho. Meu Deus, mano. Deu para girar. Deu para virar. Na moral, o cara me erra. O cara me erra o gol. Acredito. Um pontinho aqui era lucro pela circunstância do jogo e a gente acabou perdendo. E a situação é clara, cara. É clara. Deus está nos ajudando. Juventude empatou de novo. Os outros times tropeçaram. Mas agora tem o Ceará também ali no bolo. G3 não vai dar. Está difícil. São seis pontos, faltando nove. Mas a gente vai tentar permanecer no G4. Faltando três rodadas para o fim. Que reta final de campeonato. Então está lá. Próximo episódio, três decisões. Primeiro link na descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E obviamente tem esse super patch aqui para PES 2021 de PC. E se você não tiver o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto também. Tem outros patches para 2013 e 2017. Todos super atualizados. Assim como os option files. Tanto de PES 2020 quanto 2021. Os option files são para PS4 e PS5. E ainda tem o jogo também, caso você não tenha. Tamo junto rapaziada. Vire membro e tenha acesso antecipado agora mesmo. Para você saber o desfecho final dessa temporada. Será que a gente foi demitido? Será que a gente subiu? Assista e tamo junto. Até a próxima.